Salve salve meus guerreiros Começando aqui mais um vídeo aqui Pra mostrar a labuta de hoje aqui Tamo aqui ó Vindo da cidade aqui, graças a Deus Já tô aqui na Chegando em casa aqui na Cancela aqui da Propriedade aqui Hoje aqui ó Nessa máquina aqui Agora aí é uma máquina viu É Pôr aqui um saco de ração aqui Pra dar a égua Tava dando aí Uma ração mesmo aí caseira aí Normal milho Mas aí essa semana aí ela Deu um problema aí Começou a ficar triste sem querer comer Passei no veterinário O veterinário pediu pra dar uma ração balanceada aí Deus abençoou aí Nós compremos aí Tamo levando aí Aí por hoje É isso aí Graças a Deus Tamo chegando aqui em casa Quando chegar lá em casa É Vou mostrar mais pra vocês aí Hoje a gente vai Vou ali na casa De um colega ali Tirar mel com eles lá É A gente mexe com mel aqui também E Eles me ajudam E eu ajudo eles Que é pra Se a gente for For pagar É Alguém Algum trabalhador Pra vir tirar mel com a gente Aí Fica caro né Não tem condição Aí nisso aí A gente ajuda os vizinhos Ajuda os colegas E eles vêm ajudar a gente E todo mundo ganha E aí vai Na labuta né Hoje aqui Nós estamos começando aqui Mas hoje Até 11 horas da noite O chicote estrala Viu Eu vou mostrar aí O máximo que eu puder Pra vocês aí Viu Pronto Já tomei um banho Troquei de roupa Botei uma jaqueta aqui Agora eu vou ali na casa do colega ali Rodar uns 40km mais ou menos Até chegar lá Pegar aqui esse Carneirinho aqui Ficou aqui Eu vendi pra ele Vendi uns 9 carneiros pra ele E esse aí no dia que era pra ele levar Esse aí Fugiu Aí hoje eu tô indo pra lá E vou levar Lá Chegando lá eu Mostro lá Um pouco lá Da labuta com mel Beleza galera Botei a jaqueta aqui Não é por causa do frio não Viu Agora não É porque na volta Eu vou voltar lá pra 12 horas Uma hora mais ou menos É quando termina lá Aí já vai tá fazendo aquele friozinho Hein De moto Tem que se preparar Achou Empacotadinho Empacotadinho Vai pra sua nova residência Na máquina Agora aí é boa menino Aí não é todo caminhão Que carrega o que ela carrega não Não é todo caminhão Não é todo caminhão Não é todo caminhão Não é todo caminhão We'll go, through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays, and on and on We'll go, through the wastelands, through the highways And on and on we'll go My friend, look, this guy is another fire pilot We're here, we're here, we'll be here, in a minute we'll be going to work with the little birds The birds are good there, look Aquele belo fim de tarde, ó. Foi um solzinho bacana. Daqui a pouco tem, daqui a pouco tem. Tão uns preparativos aqui. Nós ali. Levar umas ferroadinhas boas. Isso que é bom pro coração, né? Meu parceirinho aqui, Caíco, ó. Vai ser personagem aí no nosso canal daqui a um dia. É o mano ali, Arlin. É Davi Estrela, viu? Vamos aqui, ó. Isso não é bocão aqui, meu filho. Começa aqui. Você vai passar por cima de mim? Rapaz. Tem que dar, tem que dar conteúdo, né, Caíco? É só um bruto. É só um bruto. É só um bruto. Tá bebendo a vinha de avião. Cara, é só um bruto. Ele hoje, ele hoje, ele tá com vontade, viu? O que é que a gasolina não quer botar, né, já? Ele tá com vontade hoje. É só um bruto. É um homem. Ele hoje tá com vontade. Tô no veneno. Hoje eu tô no pico. E aí, espinafre, é? É. Aqui é os papais. Ó os futuros aqui da nação. Tão aí também. Vamos botar os macacão. Não vão me deixar, não. Tamo pronto, ó. Tá dar certo, tá dar certo. Patrãozinho ali de macacão novo, ó. Mel de 400 conto não é brincadeira, não, menino. Já ganhou dinheiro esse ano. Primeiro de que todo mundo tá de macacãozinho novo. Bora, bora, bora. Nós, ó, tamo de macacãozinho velho ainda.